Um mundo obscuro de alucinações e dependências. A droga como refúgio. Este homem de 28 anos teve a infância e parte da adolescência roubadas. Ele não quer se identificar. Nessa matéria vamos chamá-lo de Francisco. Ele revela que o primeiro contato foi com a maconha ainda aos 13 anos de idade. Eu sei o uso de drogas muito novo, por curiosidade. As coisas foram se agravando com o passar do tempo. Eu fui usando mais e mais e mais. E quando eu me vi já estava em um fundo de poço. Foi por meio do amigo? Não, foi por curiosidade mesmo. Para grande parte da sociedade são apenas dependentes químicos. Mas eles se tratam como adictos, pessoas que são escravas de algo. Nesse caso, das drogas, que fazem com que essas pessoas tenham uma vida como uma gangorra desequilibrada. Com muitos altos e baixos. Me tornei uma pessoa muito rebelde com a minha família. Comecei a cometer alguns crimes. Ser preso, roubei meus pais. Agredi sim, agredi pessoas na rua. E aí fui preso diversas vezes, por consequência do meu uso abusivo de drogas. Eu sabia que ali eu estava perdido, mas não tinha forças para sair. Um crime que leva a outros. De acordo com essa mulher, vítima de violência doméstica, o ex-marido, insatisfeito com o divórcio e sobre efeito de drogas, tentou matá-la a tesouradas. Ela diz que não sabia da dependência do ex-companheiro. Não sabia do ponto da droga ainda. Só sabia da bebida, que ele bebia muito. Eu disse a ele que eu não aceitava e se ele não ajeitasse eu ia embora. Aí na sexta-feira a gente discutiu. Quando foi no sábado, eu peguei ele. Ninguém me disse. De acordo com esse psiquiatra, essas substâncias afetam uma área do cérebro conhecida como sistema de recompensa. Responsável pela sensação de prazer. Ainda segundo o especialista, o transtorno não tem cura, mas pode ser tratado. O tratamento para dependência química é muito amplo. Ele parte da medicina, através da psiquiatria, da psicologia, do serviço social. Então é necessário que haja um comprometimento do paciente, porque ele vai precisar passar por um período de abstinência. Ele vai ter que ficar sem usar a substância química. E ele precisa de uma rede de apoio de pessoas para ajudá-lo nas suas diversas áreas. Francisco conseguiu se afastar do vício por meio de um grupo de autoajuda. Diz que está limpo há cinco anos. Apesar de estar tanto tempo longe das drogas, ele reconhece a importância de se cuidar para não ter uma recaída. Eu poderia perder o desejo de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver, se eu praticasse os 12 passos de narcóticos anônimos, se eu continuasse voltando às reuniões, tivesse uma frequência regular aos grupos. E isso foi acontecendo, acontecendo. E quando eu vi assim, eu já estava há vários dias, né? E aquilo para mim era um milagre, né? Eu não me via 24 horas. Consegui passar 24 horas sem usar drogas. Hoje, Francisco tem uma vida normal. E as drogas para ele não são apenas o fundo do poço. Para mim, representa uma lição de vida, né? Eu aprendi muito, apesar de eu ter sofrido muito, né? Eu consegui trazer um aprendizado para a minha vida nos dias de hoje, no que eu passei, sabe? Música Música